Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentem muito, partilhem muito. E pessoal, eu sei que há algum tempo que não faço este tipo de série, ok? Esta série chama-se Racehorse e o que é que contém? Pessoal, tem aqui um equipamento chamado Drag e o que é que este equipamento faz? Pessoal, este equipamento calcula quanto tempo é que o carro demora, do 0 ao 100, do 100 aos 200 e também calcula travagem e tempo em pista. Por exemplo, no Estoril, se vocês levarem este drag, vocês vão ver quanto tempo é que demoram a dar uma volta na pista. Eu já tinha feito alguns episódios desta série, mas cheguei a uma altura e parei. Tenho aqui alguns carros que gravei ultimamente e outros que já tinha gravado há algum tempo. Mas, pessoal, antigamente eu fazia isto, por exemplo, num episódio, eu lançava todos, por exemplo, 1600, 1800, se for cilindrada, 1600, 1800. Eu fazia tudo no mesmo vídeo. Agora já não vai acontecer, ok, pessoal? Vocês vão aqui ver carros 2000 atmosféricos, 2000 turbo, 1600 atmosféricos, 1600 turbo. O final de cada drag vai ter a listagem respectiva a cada carro. Por exemplo, se a gente andar num 2000 atmosférico, vai estar na tabela de 1800, 2000 atmosférico, ok? Não vamos misturar, por exemplo, um 2000 atmosférico com um 2000 turbo. Vocês já sabem, se quiserem trazer o vosso carro aqui na série, esta série é filmada em Lisboa, tem aqui o meu Instagram e as minhas redes sociais. A gente aqui com o drag irá calcular quanto tempo é que os vossos carros demoraram dos 100 aos 200, seja original ou sejam alterados. O gosto aqui do canal é sempre por carros alterados, mas por norma também aparecem carros originais, para a gente testar quanto tempo é que o carro demora dos 100 aos 200, original e alterado. Pessoal, muita atenção, isto aqui não é nenhuma competição, ok? Isto é só para a gente ver quanto tempo é que o carro demora dos 100 aos 200, porque isto também difere muito. Difere se está calor ou se está frio, ou se tem vento ou não. Se a gente apanhar um dia frio, mas tenha muito vento, até podemos ter filmado a semana passada um carro com muito menos cavalagem, mas só por estar agora muito vento, já fazer pior tempo. Antes de começarmos a mostrar já o primeiro carro, vamos aqui a esta publicidade. Agora vou-vos mostrar aqui um equipamento da AutoCast. Pessoal, este modelo é a Picasso 2, é o último modelo que saiu, ok? E para que é que isto serve? Pessoal, isto tanto dá para iPhones como Android, ok? Isto serve aí para os nossos carros, CarPlay, para desbloquearmos o CarPlay a nível de instalar aplicações. Isto dá para instalar Netflix, Disney Plus, pessoal, tudo o que vocês instalam no PP Store ou no Google Play, pessoal, vocês também podem baixar com este equipamento. Este equipamento é um pouco mais elaborado do que o último que eu mostrei num vídeo anterior. Este também dá para conectar na televisão. E pessoal, e vou-vos mostrar aqui o equipamento. O equipamento é bastante pequenino, é só ligar aqui pela portinha USB, encaixar no carro e o CarPlay também fica sem fios. Já sabem, pessoal, se vocês quiserem encomendar este produto, está aí na descrição, alguma dúvida, podem falar comigo. Mas é sempre melhor verem aí no site as definições, porque posso-me esquecer alguma. Mas agora vamos lá ir para o vídeo. Agora vamos aqui ver a série do Racehorse, vamos aqui para o primeiro carro, por isso fiquem por aí, até já. E vamos lá aqui ao nosso primeiro carro. Pessoal, o nosso primeiro carro é uma BMW 135 Diesel. Pessoal, um grande maquinão, um carro familiar, mas que também serve para o aço. O carro contém linha e repro. Vamos lá ver quanto tempo é que o carro faz, dos 100 aos 200. 60, 100. 200. Já está. Já está? Já posso te tapar? Sim. Olha mais um perigo. É só para mim que eu tenho cá aqui. Na onda, na onda, na onda. Na onda, tá? Tá, 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 tá. A curva está a ficar aberta, que eu acho. E aqui o nosso primeiro carro. O primeiro carro, na categoria 2000+, turbo, está a BMW 535D, que fez 13 segundos, ponto 61 milésimas. É o único carro que, até agora, gravámos na categoria 2000+, turbo. Mas vamos lá ver aí a nossa próxima máquina. E aqui o nosso próximo carro é um Seat Ibiza PD130. Pessoal, é um carro que quase toda a gente conhece no mundo automóvel, pela boa prestação que ele tem de andamento. Este carro tem bastante, bastante material, mas está sem nitro. Vamos lá ver quantos segundos é que este carro faz, dos 100 aos 200. Depois da gente ver aqui este grande Ibiza a puxar, vamos lá ver as tabelas. Na categoria 1900-2000, em primeiro lugar, está o Seat Ibiza PD130. E o resto está nos episódios anteriores. Mas a seguir, vamos lá ver aqui mais uma maquinazinha a puxar. E aqui o nosso próximo carro é um Seat Leon 1900 TDI de 105 cv. Este carro contém uma linha e uma reprogramação básica. Vamos lá ver quanto tempo é que este carro demora, dos 100 aos 200. 60, 100, quarter mile, half mile, half mile. 200. Pessoal, infelizmente, este Seat Leon não teve a possibilidade de entrar na tabela. Poderíamos verificar aqui a tabela. Mas pronto, vamos lá ver aqui mais um carrinho aqui a puxar. E agora vamos ver aqui um carro que não é muito visto, pelo menos com esta motorização. Temos aqui um Seat Ibiza 1008 TSI. O carro é turco, já original. E o carro contém apenas linha com downpipe e régua. Vamos ver quanto tempo é que o carro gordo chão. O carro é turco, já original. E o carro é turco, já original. E a chão. E o carro é turco, já original. 100. 100. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 5. do Race Force. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio já há muito, muito tempo que eu não tinha lançado nenhum episódio aqui na nossa série muito brevemente vai haver grandes novidades, ok? Porque eu agora já tenho outros tipos de equipamentos de áudio e tenho outras ideias para as pessoas que vierem aqui à série já sabem pessoal, isto aqui é filmado em Lisboa e caso vocês queiram saber quanto tempo é que os vossos carros demoram dos 100 aos 200 é só preciso entrar em contato aí pelo meu Instagram ou pelo e-mail mas já sabem que eu sou sempre mais assistido no Instagram e a resposta será mais rápida, não se preocupem se os vossos carros tiverem originais ou alterados, até é sempre bom vocês virem cá medir com o drag original e quando vocês fizerem outra preparação virem medir outra vez para a gente ver a evolução do carro sem mais nada a dizer, obrigado a todo o pessoal que me assiste aí deixem já aí o vosso like comentarem muito saudem muito comigo fiquem mano take Jan um tент show t nerva t t t t t t t Tchau.